Olha aí galerinha que legal, comprei um iPhone ó. Gente, era meu sonho comprar um iPhone ó. Até que enfim, graças a Deus eu consegui. Fiz umas economias aí e graças a Deus deu certo aí eu consegui comprar um iPhone. Vou testar ele aqui que era meu sonho falar aqui com a Siri. Bom dia Siri. Bom dia Pedro Alves. Funciona mesmo, que legal, nossa. Show de bola ó. Testa outra aqui mais difícil pra ver se ela é boa zona mesmo. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou falar. Ô Siri, liga pra minha namorada. Pedro Alves, você não tem namorada. É mesmo.